oi gente tudo bem com vocês no vídeo de hoje a gente vai mostrar para vocês a gente aqui no oi gente não é um trampolim é no o nome é trampolim no caso é o quanto e já deixa o like se inscreva no canal e ativa o sininho no instagram no youtube se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações vamos vamos ai que lindo ai tadinha da Sarah quem tá ansioso eu oi oi Rafael eita vou acordar bora lá pra cima a gente vai ter que esperar quarenta cinquenta minutos que a gente chegou tarde bora olha gente a gente subiu aqui pra parte onde tem o café aqui é parte da escalada que tipo você paga a parte tipo tem dois você vai no pula pula vai nesse mas acho que você pode ir nos dois também mas a gente não vai e aqui é o pula pula que tá bem vazio né Miguel pula pula tá bem vazio olha é gigante ai né aqui entrando tem o café e aqui é aquela parte de de bebê né de 0 a 3 anos vamos colocar a bolseira ah aqui a minha vai escalar pronto? tá simples vai rapi quem vai pular? eu bora as meias tá? um, dois, três e um vai corre corre eita 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 Nunca falei assim pra mais Bora Bora Giovanna Vai Olha Miguel Vai Miguel, agora você Uau Eita, cansei Vem Sara aqui Sara, vai Sara Pula Gente, quem é menino O Rafael Eita Eita, pipoca Eita, foi alto Eita Eita Ui, ui Ui, eita Vou pular daqui Eita, como cansa E vou pular ali Vai Subi aqui em cima Cansei Meus primos Meus primos O pequenininho Valente Agora o Miguel Vai Miguel Pula Pula, pula neném Faz de novo Eita, pula neném Eita, boy Ui Eita, boy Ui Tá mortal Rabi Rabi Ai, tu anda Correu, correu Correu Ami Ami Gente Eita, como ele é bom Vai, Ami Eita, Ami Iis Ami Eita, como ele é bom O Rafael Vai, neném! Vai, neném! Vai, neném! Vai, neném! Ai, neném! É muito grande o meu neném! Oi, Javi! Ai, tô todo! Sara! Sasa! Oi! Oi! Tudo bem? Javi! Javi! Javi, Arc! Juv tiring! Tonto! Tonto moito! schlecht! Meu Javi! oi! oi! levanta a perna segura-se fora 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 sobe em cima vai Sassá sobe seu dedo meu café meu café é você Sassá vai 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Vai, Sassá Eu vou chegar mais rápido Ai, não A Sassá tá me ganhando A Sassá tá me ganhando Ai, ai, ai Ai Caí Caí, Sassá Eita Uau Se prepara, vai De novo Bora Sassá, Sassá Se prepara 1, 2, 3 e... Eeeh Agora, Tete Sara Que isso, gente Agora eu vou sentar, né Ai, ai Você viu? Você viu? Filma, Tete Filma Filma, Tete Não Não? Bora, Sassá Vamos lá, Tete Vamos lá, Tete Vamos lá, Tete A Tete Ajuda Vem Bora 1, 2, 3 e... Vai Vai, 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 vai Boa Eu também cansei Menina A parte escalada Você está Ravi Vai, Ravi Ai, Ravi, Luca Ravi Vai, Ravi Vai, Ravi Ai, Ravi Vai, Ravi Toma Oi Cuidado, Ravi Boa Aita, bateu na cabeça do Ravi Awww, Amori Vai, Miguel Boa Agora sou eu Agora é minha vez Sai Sai Eita, que choninho Minha pima Aqui é o campo de futebol Agora vou tentar proteger o Miguel Ó, Miguel Coloca a minha cara Tem que ser embaixo Bora Bora Eita, que choninho Ai, só fez gol Toma, Ravi Eita Tão lindo Pegou, pô Pegou Defendeu, hein Júlio 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 Vem, Rafael Vai, Rafael Vai, Rafael Sua vez Rápido Rápido Boa Ai, 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 ai Toma Gol E ai, Sara Tá gostando Sim Bora Onde você quer ir Hã? Pra lá Ali Bora Sá, 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 sá Eita, eita 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 Bora, Sara Você consegue Uau Agora até Agora até Bora, sá, sá Sá, sá Pode cair, gente Tá rindo de mim, é? Tá rindo, é? Bora, Sara Que linda Obrigada Ela sentou Se você vai Ai, minha mão Gente A gente saiu do futebol A gente veio pra aqui de novo Né? Sara 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 Ah 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 Fale Você quer subir ali? Você quer? Queres? Quer subir? Eita Vai ser difícil Supera 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 Boa Tira 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 Construca Bora! Peixe a bola! Eita! Boa, garota! Isso aqui é bem grande, olha! Parem de gravar Vou deixar aqui gravando pra vocês Pera aí Dá pra ver, eu acho que dá Rafael, olha, Rafael Você quer também? É Tem que cuidar Você é muito pequeno Rafael Mãe, você vai se machucar sério Vai Ai, pipoca Ai, neném Rafael Miguel, Rafael Os anjinhos Cadê Miguel? Vai, Rafael, pula alto, bem alto No meio, no meio Bora Eita 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 Rafael Pula ali de cima, Rafael, pula Esse você consegue Sozinho Bora Ui Boa Aqui Aqui eu tinha uma parte de skate Mas agora fizeram um laser, eu acho E era que da hora Eita Espera Espera um pouquinho Ai, Aline Falei Falei Imagina daquele Acabou o tempo Acabou o tempo Ficou uma hora Uuuu Ai, parte escalada Para escalar tudo isso Ó, está escalando Gente, cansa, hein? Agora chegou a hora de pôr sapato Porque a gente fica com uma meia E é isso, gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Sara Deixa o seu like, inscreva o canal E ative o sininho Não esqueça de deixar o seu like Beijo Se inscreva no canal Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau